Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Voltei hoje para uma resenha e finalmente eu vou mostrar para vocês a palhetinha de sombras da mais vaidosa, que é aquela loja online que eu sempre compro, sempre mostro para vocês, deixo sempre aqui o link embaixo para vocês acessarem, porque eu sou cliente da loja, gosto do atendimento, gosto do serviço, gosto dos produtos, então acho que vale a pena mostrar. E a sacada dessa palheta foi muito legal, porque eles reuniram, eles já tinham as sombras avulsas, eles reuniram todas nessa palhetinha, tá? Bom, então vamos lá, antes de eu começar o vídeo eu vou falar do meu batom, eu estou usando o batom da Ricoste, que é o nude rosado, eu também comprei na mais vaidosa, tá? Então, se você estiver interessada, dá uma olhada lá. E o meu esmalte, que eu achei que está lindo, é o esmalte da Ludurana, desse daqui da coleção de gel, e a cor dele é o inédito. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, acho que não, tá? É esse o esmalte de hoje. Bom, então vamos lá, como eu disse, eles reuniram as sombras que eles tinham avulsas e colocaram nessa palhetinha, tá? A embalagem dela é de acrílico, eu não acho muito resistente, muito resistente. E apesar da embalagem ser bonita, eu gosto dessa tampa transparente que você vê todas as cores, eu não gostei dessa espessura dela, olha. Tá vendo? Eu acho ela muito grosseira, é difícil de você guardar quando você tem muita coisa pra guardar, mas eu achei bonita a embalagem. Aqui atrás, olha, tá escrito que é a palheta de 15 cores, o nome da mais vaidosa, tem aqui a composição da fórmula das sombras, tá? Então, vamos lá. São 15 cores, como eu já disse, tem cores mate e tem cores opacas. Então, eu vou começar a fazer um swatch dessa palheta pra vocês. Eu vou começar daqui pra cá. Eu achei que essa palheta é bem, bem pigmentada. Eu fiz essa make com ela hoje, fiz uma make bem discreta, quase toda mate, porque eu vou ter que sair depois. Olha essa marrom. Uma branquinha. Deixei passando aqui pra vocês. Branca. Amarro. Ametitálica Pérola e uma marrom cor de pele, quase não aparece na minha pele, porque ela é uma de... É uma sombrinha pra esfumar mesmo, tá? E aí, faltou essa rosa aqui, ó. Ó a pigmentação. Tá vendo? Agora, vamos pra carreirinha de baixo. Essa daqui, ela é um creme, tá? E tá meio branco, mas não, ela é um creme. Tá? Mais um marrom fechado. Esse daqui tem cintilância. Esse aqui não tem. Ó. Peraí que meu dedo tá sujo. Aí, eu venho pra esse marrom fechado, quase um preto. O papo também. Agora, eu vou vir pra esse. Desculpa, tá virando toda hora aqui. É difícil eu olhar. Pela tela. Esse daqui é quase um... É um uvo. Ele é um preto com os brilhos vinho. Ó, acho que aí tá dando pra ver bem, ó. Mega ultra pigmentada, né, gente? Então, deixa eu passar aqui. Vamos lá. Ó. E a última que faltou, que é um tom de... Como é que eu posso chamar esse tom aqui? Ele é um tom cintilante, olha. Não chega a ser um prata, tá? Apesar dele ser acinzentado. Mas é um tom bem legal. Tem uma palavra que eu poderia usar pra essa cor aqui. Eu não tô lembrando agora. Mas é uma cor bem usável. E é uma cor que já dá luz pra maquiagem. E aí, a última carreira, que tem o marronzão super pigmentado. Olha, o marronzinho mais alaranjado, clarinho. Um marrom médio quente. Um chumbo cintilante, ó. Colocar aqui. E por fim, pra finalizar a preta, sem forçar o dedo, gente. Só releio o dedo, praticamente. Que é big, big, pigmentada, ó. E fosca, tá? Então, essas são as cores da paleta. Bom, o que eu achei, como eu disse, e vocês viram aí, ela tem uma boa pigmentação. Vou pegar um lencinho aqui pra eu ir limpando a minha mão, porque senão fica agoniado. Ela tem uma boa pigmentação. Eu achei a seleção de cores, pra quem gosta de sombras neutras, muito legal. Porque você tem os marrons e o preto em vários tons, né? De marrons. Tem um pretão bem digno. Bem bacana. Então, eu acho que ela é útil tanto pra você que precisa de sombras opacas e sombras básicas pro seu dia a dia. Como pra quem faz uma maquiagem pra fora e precisa dessas cores e usa muito essas cores. Então, esse tipo de paleta vai ser bem útil. A cor que eu menos gostei daqui, olha, deixa eu mostrar a cintilante. Cintilante, 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 cintilante e só. Ah, e essa? São cinco cintilantes, ó. Dez opacas. Acho que tá dando pra ver, né? A que eu gostei menos foi... Ai, tá difícil de eu segurar. Foi essa daqui. Porque ela tem um efeito de brilho que eu não gosto. Ela tem um efeito de partícula de brilho que eu não gosto. Eu gosto mais daquele pó cintilante bem uniforme, sabe? Eu não gosto muito dessas partículas de brilho que ela tem. Então, acho que é a única cor que eu não gostei muito, mas é por uma questão pessoal. Bom, gente, ela esfarela, tá? Ela dá uma esfareladinha. Pode ver que ela tá até um pouco sujinha, ó. Ela dá uma esfareladinha, então ela dá uma sujadinha. Eu mesma hoje fiz essa maquiagem. Mas como de praxe, assim, ela não sujou... Peraí, deixa eu limpar aqui, porque eu tô suada, que tá calor. É... O que que eu fiz? Quando eu terminei a maquiagem... Deixa eu ver se eu acendo uma outra luz melhor. Tô com uma luz amarela aqui, que eu quebrei minha outra luz branca. Tenho que comprar. E... E aí eu dei uma... Eu retoquei o corretivo e já foi o suficiente pra limpar. Pra mim já foi o suficiente, já deu, tá? O que mais que eu tenho que falar sobre ela? Ela custa R$69,90. Eu achei ela digna. Ela tem um bom tamanho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tamanho das sombras individuais. Deixa eu pegar aqui. A palhetinha da Contém em Grama. Olha, ela tem as sombras. Elas são do mesmo tamanho das sombras da Contém em Grama. Que, se eu não me engano, são do mesmo tamanho das sombras da MAC, tá? Então, ela tem um bom tamanho. Ela não é tão pequena como as sombras da Bicarra. Deixa eu ver se eu acho. Eu não pensei de separar antes, tá, gente? Por isso que eu tô procurando agora. Agora que eu lembrei que eu poderia fazer essa comparação. Mas já achei, tá aqui, ó. Olha a diferença do tamanho da palheta da Bicarra pro tamanho dela. Da Bicarra, acho que tem dois, quatro, seis... Tem doze cores, tá? Da Mais Veidosa, tem quinto. E olha o tamanho das bolinhas, ó. É bem menor, tá? Então, ela custou, já falei, acho que R$ 69,90. Eu vou deixar o link aqui embaixo da Mais Veidosa. Você pode ir lá e ver. Eu gostei, eu recomendo. Achei que o custo-benefício valeu a pena. E é isso. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui. Ela dura... Ah, não falei da duração? Ela tem uma duração ok. Nessa maquiagem eu não usei primer. Mas eu sempre faço a maquiagem dos olhos em cima da pele preparada, com base, corretivo e pó. Então, isso ajuda bastante. Eu acho que se você for passar direto numa pálpebra... Uma pálpebra oleosa, principalmente, ela não vai durar. É óbvio. Qualquer sombra não vai ficar, tá? Então, eu gostei bastante. Espero que eu tenha aí atendido a curiosidade de vocês. Espero que vocês gostem. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui. Pra mim que eu te respondo, tá bom? Se você gostou, dá um joinha pra mim. Não esquece de se inscrever pra você receber todas as novidades. E nem de me seguir nas redes sociais, que eu vou mostrando tudo por lá. Eu espero vocês no próximo vídeo. Obrigada por estar comigo. Tchau! Tchau!